Sabe aquele viral que está rolando na internet do queijo enrolado no bacon? Hoje eu vou te ensinar a fazer passo a passo, bem devagarinho. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar qual é o melhor tipo de farinha ideal para fazer esse empanamento e o porquê. Mas antes, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo. E se não for inscrito ou inscrito, inscreva-se, que tem vídeos como esse de segunda a segunda, combinado? Então bora para o vídeo! Para começar, eu vou pegar uma pecinha de mussarela de 200 gramas e vou cortá-la em pedaços que caibam no meu palito de churrasco. Para isso, eu estou usando uma foca bem afiada. Essa aí, no caso, é uma número 8, a foca do chefe. Quando ela já vem afiada, eu gosto muito disso. E tem o conjunto inteiro aqui no site do Fábrica Nova, se você quiser. Então dá uma olhadinha lá, já fica a primeira dica, hein? Feito isso, cortando aí do tamanho de um dedo, mais ou menos, para você ter uma referência, você vai chegar com um palitinho de churrasco e atravessar nele em forma de espetinho. Feito isso, eu vou deixar de lado agora meus queijos, porque eu vou chegar com o bacon. E aí, então é o seguinte, eu estou usando três fatias de bacon para cada queijo, mas isso é por conta do tamanho do meu queijo. Então tudo vai depender do tamanho do seu queijo. Eu tenho como te dar uma noção exata, mas eu estou fazendo assim. Três fatias de bacon para cada queijo que eu for usar. E vou enrolar elas, ó, o mais forte possível. Dá para você usar um pedacinho de palito de dente para segurar se quiser, mas não precisa, porque daqui a pouco eu vou chegar com ovo na hora do empanamento. Isso ajuda muito a colar, né? Agora que meus queijos estão enrolados no bacon, está na hora de bater os ovos. Vamos lá, estou quebrando dois ovos. Vou bater bem com o garfo, já jogando um salzinho para temperar. Eu sempre vou pôr um sal, tá? Não esquece. E agora chegou a hora do empanamento. A primeira parte é passar na farinha de trigo. É uma farinha que é importante, porque ela que vai dar a liga, vai fazer o ovo grudar também. Então passa a farinha bem, farinha de trigo em todas as extremidades. E depois já vamos direto para os ovos. Passei a farinha de trigo em tudo, vamos passar nos ovos agora, com a ajuda de uma colher. Delicadamente eu vou jogar em cima de todo o meu espetinho, girando, 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 girando. E vem a parte que eu expliquei lá no começo. Por que eu vou usar a farinha panko agora para fazer a segunda parte da empanada? Porque a farinha panko é uma farinha de pão. E ela que deixa o alimento crocante. Vocês vão ver a diferença, ó. É panko vem de pão, tá? É japonês mesmo. Essa é a ideia. E ele é muito usado. Eu recomendo essa farinha para esse tipo de empanamento. Agora que eu empanei todos os meus espetinhos. Agora eu vou deixar o óleo bem quente, 190 graus mais ou menos. E colocar meus espetinhos para fritar. Não demora muito para ele pegar uma cor e para o queijo derretendo. Então não viaja muito, hein, gente? Vai ficar aí cerca de dois minutinhos. E olha só, a farinha panko e o ovo fazem ficar douradinho, ó. Se liga só nesse barulhinho, ó. As imagens dizem por si, não é verdade? Vamos ver esse queijo como é que ficou? Nossa! Olha, comenta aqui embaixo o que você achou dessa receita. Tá ridículo! Que coisa deliciosa! E se fizer, marca a gente lá no Instagram, hein? Não esquece. Muito obrigado pela sua visita, pela companhia. Espero que você tenha ficado com muita fome. Essa é a ideia, tá? Fique agora com a promoção da semana. E não esqueça de dar um like nesse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí